Música Acabou? Acabou? Então, mas ela tá aqui, ó É duro só pra ficar, mas chovendo muito Cara, a gente ficou a semana inteira chovendo, ontem deu uma chuvinha à noite só É que aqui tá real, né? Não, eu pensei em montar aqui Quatro horas tá, a probabilidade de quarenta por cento de chuva Meu É triste Tô até a vontade de chorar, cara Tá bem crítico Mas Deus há de nos abençoar Nome de Jesus É triste Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ontem nos unimos diante dos homens e hoje estaremos nos unindo diante de Deus, que nos uniu e tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Espere só mais um pouquinho, controle mais um pouco o seu coração e a sua ansiedade, pois já já eu estarei aí contigo para nunca mais soltar da sua mão. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Estou nervosa, então posso errar Mas vamos lá Confesso que pensei Repensei Escrevi, apaguei E ainda não ficou como eu queria Acho que a confusão da nossa história E o nosso sentimento eu jamais conseguirei explicar E muito menos colocá-los em palavra Se um dia me pedissem a nossa biografia Sem sombra de dúvidas eu mandaria você para contar Pois você se lembra de cada momento De cada detalhe Mesmo exagerando na maioria das vezes Mas apesar do seu exagero Eu amo ouvir você contando a nossa história Amo ouvir você contando quando me viu pela primeira vez Vestida laranja na igreja E como foi amor à primeira vista Pelo menos da sua parte, né? Pois eu nem sabia da sua existência Você foi o pior presente de Deus na minha vida, cara Pois Deus vivia me falando que eu iria me casar cedo E eu como uma boa filha rebelde Sempre fugia dos planos de Deus para a minha vida Por isso, quando começamos a namorar Eu parei, pensei e disse Puts, agora eu me caso Eu fugi, fugi, fugi E no final das contas não adiantou nada Tu apareceu, bagunçou tudo aqui dentro de mim E hoje estamos aqui Oficializando a nossa união perante Deus e os homens É Quando você pensa que vai conseguir fugir Vem Deus Te dá uma rasteira E ainda zoa com a sua cara Dizendo, você acha mesmo que pode lutar contra mim? Não pode Apesar de dizer que você foi o pior presente de Deus para mim O que não é verdade Foi contigo que eu aprendi o que é o amor Foi contigo que eu vi que apesar das tentativas de fugir dos planos de Deus Nós vamos acabar sempre no centro na vontade dele Foi contigo que eu consegui abrir o meu coração Foi contigo que eu tive a vontade de dar esse passo sério de namorar, noivar e casar E agora eu quero você Quero por inteiro Quero conhecer os seus pequenos detalhes da sua vida Eu quero saber quem te disse o que Quem te fez sentir o que O que você viu no caminho para o trabalho E o que você pensou quando por dia aquele sanduíche no almoço ou no café da tarde Eu quero que você compartilhe cada detalhe da sua vida Até que ele se torne meu E até que a sua vida se torne minha E vice-versa Hoje e daqui pra frente Eu quero te dar tudo de mim e muito mais Quero estar com você pra sempre Construindo nossa família Realizando nossos milhares de sonhos e projetos É contigo que eu quero viver os planos de Deus É com você que eu quero acordar todos os dias É com você que eu quero me irritar e me acalmar Pois você tem esse dom magnífico de ser o meu ponto de estresse e também o meu pontinho de paz E como né Você é o meu melhor amigo E eu quero te ter pra sempre como meu amigo, namorado, noivo, esposo, cúmplice, conselheiro e ajudador Além de querer todos os dias a minha massagem no pé que eu amo Então sabemos que tem um jogo de interesse no meio disso tudo também né Brincadeiras à parte Só Deus, eu, você e nossos familiares e alguns amigos próximos sabem do que passamos Para chegar até aqui Se fosse por nós, talvez não estaríamos aqui Mas Deus possui infinita misericórdia com o seu famoso jeito de usar as coisas loucas para confundir as sábias Nos fez chegar até aqui com o propósito de unir-nos Em uma única e só carne para continuar realizando a boa obra que Ele começou em nós Pois como eu sempre falo Deus não une pessoas Ele une propósitos E eu sei que grandes são os planos de Deus para as nossas vidas Eu quero que você saiba que apesar da minha chatice, das minhas loucuras e paranoias O meu coração escolheu você e antes mesmo dele te escolher Deus havia te escolhido para mim Pois eu tentei fugir e tentei esconder e até mesmo enterrar esse sentimento Mas papai do céu não deixou E já que ele não deixou Eu espero poder viver muitos momentos bons contigo e também sobreviver às dificuldades ao seu lado Obrigado por cuidar tão bem de mim e dos meus velhinhos Pois alguém que é incapaz de amar os meus pais não é alguém adequado para mim E graças a Deus você tem cuidado muito bem deles Principalmente da minha mãe Eu amo você Eu amo você E quero para todos sempre viver ao seu lado Aproveitar o máximo essa história que Deus tem para nós Eu não quero me estender muito Até porque eu estou louca para comer aqueles docinhos ali E já não estou aguentando mais esse pé aqui Eu amo você meu esposo E estou alegre e muito ansiosa para viver a vida com você Mesmo sabendo que eu vou viver estressada com esse seu dom De me tirar do sério e também de me fazer a mulher mais feliz e sortuda do mundo Enfim Eu espero que você me ajude a cumprir e a honrar com cada palavra desses votos Senão eu juro que eu te bato E ainda contrato uns caras para te dar uma pisa Eu amo muito você meu amor Ah Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu e você sobrevivemos Boa noite a todos Meu nome é Daiane, sou irmã desse príncipe aqui, viu? Essa garota roubou ele de casa, mas tudo bem O quarto é meu, graças a Deus Bom No início Em 2017 Na igreja Nós nos conhecemos E não nos suportávamos Ela olhava para ele e falava Ai que menino chato Ele se acha Ele, com sua vez Olhava para ele e falava Ai que menina chata Ela também se acha Porém Mas mal sabiam Que isso era O início de uma linda história de amor Os anos se passaram E com ele Adorecemos E tudo começou Tudo era só uma brincadeira E de repente O amor nasceu E com ele A minha admiração por você A menina chata Mandona Que floresceu O meu coração Pois com você Meu mundo É diferente Minha tristeza Vira alegria E hoje Lhe digo sim Para a mulher Dos meus anos Meses Dias Horas Minutos E segundos E milênios Minha tristeza 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto